Boa tarde, oi gente, olá Nossa, apareceu um monte de mensagem aqui Bom dia, boa tarde Deixa eu já deixar virar da câmera Ah, agora sim Boa noite pessoal do Brasil, tudo bem com vocês? Deixa eu só esperar alguém chegar aqui Me ajeitar que eu estava Estava fazendo os meus cílios Tudo bem? Ah, quem tem? Apareceu? Fabi, olá André, tudo bem com vocês? Estamos aqui, quarta-feira, sexta-feira Estou aqui no Portal Minha por volta desse horário Meio dia na verdade, hoje foi um pouquinho mais tarde Estava com visita aqui em casa Tudo bem com vocês? Gente, o sol que está lá fora Que bom, que bom Porque chuva, 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 chuva Agora um solzinho Vou até assim, acabo na live Vamos limpar esse tapete usando o produto Que eu vou mostrar pra vocês aqui Pra ver se o negócio é bom mesmo Porque esse tapete da sala aqui tá uma coisa Precisa ser, né? Dar um jeito nele E se o produto for bom mesmo Eu mostro pra vocês ainda esse mês Tem muita live ainda pra falar aqui com vocês E hoje eu vou mostrar umas coisas que Ah, eu adoro Produtinhos da papelaria Papelaria Uma parte Porque eu só põe um pezinho lá, né? Porque senão Se eu entrar mesmo Eu fico lá um tempão Que tem cada coisa Uma mais fofa que a outra Então eu vou mostrar Primeiro Vou começar com esse daqui Que eu achei tão fofinho Tão fofinho Olha isso daqui, gente Isso daqui é de foods series Ou seja, as séries de comida Tem séries de tudo quanto é tipo De jeito, né? Então, olha só São aqueles marcadores De papel Olá Atsui desu, né? Atsui ó Aqui, então, né? Tem esse tipo de marcadores Pra você colocar no livro No caderno E olha só Ele vem nessa Nisso daqui Você abre a embalagem Ele custa 350 ienes Tem, né? No Hyakuen Também tem coisas parecidas Mas tem um pouquinho de diferença Se você compra um pouquinho mais caro Então, olha só Ele fica assim, ó Olha que bonitinho Você fecha ele Né? E você carrega na bolsa Carrega no seu estojo Né? E aí, então Quando você quer algum marcador Você coloca lá, né? Tem um pão Pão com ovo Bacon com ovo Esse tipo de pãezinhos aqui Tem esse que dá pra você escrever Ou então só marcar, né? Então, olha só Tem... E esse aqui é de pão Não só de comida Mas tem vários outros tipos de comida Né? Tem várias coisas Eu achei muito, muito fofo Deixa eu ver se tem Falando na quantidade São É 15 vezes 7 Então são 15 15 papeizinhos aqui Vezes 7 tipos diferentes Né? Olha que legal Ele é um marcadorzinho Quem chegou agora Tipo, ele é um marcador Tem aquela colinha Deixa eu ver esse bacon Como é que ele vai ficar Ah, tá Ó Ele tem cola Até mais que a metade aqui Pra justamente ficar só Uma partezinha aqui de cima Pra você ver onde que tá marcando, né? Então aqui não tem cola, não Muito fofo, né? Olha aqui mais uma vez Ok? Então tem de vários Eu comprei só um mesmo Só pra mostrar pra vocês E olha só que desenho mais lindo Muito bem feitinho O outro que eu tenho aqui Ele é parecido Mas olha Ele vem escrito Dias da semana Em inglês Tá bem aqui escrito E tem todos os dias da semana De segunda A domingo E aqui tem um espacinho Pra você colocar A data Tá vendo que tá escrito aqui 1 do 9? Isso aqui é na embalagem Que tá escrito 1 do 9 Então você coloca aqui Qual dia Qual segunda-feira Qual terça-feira Qual quarta-feira Achei bem legal pra agenda Também pra você fazer as marcações E tem gente também Que não gosta muito Daquela agenda Que já vem planejado Tudo ali Então você pode pegar Um caderno normal Porque assim Ah, segunda-feira Não tem muita coisa pra fazer Na terça tem um monte Então pessoas que trabalham Em determinados dias da semana E não precisa ter uma agenda Que tenha todos os dias da semana Então com um caderno normal Você Vou abrir aqui Pra não dar essa diferença aí Na Aqui Na luz Tá vendo aqui Então você coloca Num caderno normal Você coloca Segunda Terça Quarta Os dias que você quer Na verdade, né Não é que chique Oi, vai A luz adora Muito legal, né Eu Eu também achei Muito legal Porque eu sou uma pessoa Que gosto muito de agenda Então Fica aqui, olha Segunda Você tira o Ele tem colinha Quase tudo Na pontinha Só que não tem, ó Então ele cola bem Que tem uns desses, gente Do Ria Cunha Às vezes a gente fala assim Ah, tem no Ria Cunha Mas o Ria Cunha Ele sai a cola rapidinho Esse daqui parece que é bem mais firminho Então você pode colocar E tem outro detalhe Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa Aqui O panfleto que eu acabei de pegar lá embaixo Então Sua agenda tá aqui E você usa isso daqui como Uma coisa pra segurar na sua agenda Então você coloca numa folha da agenda Pra você guardar Então disso daqui você fecha a sua agenda E o negócio fica ali dentro Então ele segura ainda Esse papelzinho Ele segura É tudo muito bem pensado Né? Assim Segura Muito legalzinho Outro que eu adorei Estou usando Esse daqui eu estou usando Que é Pra você Fazer Pra você Criar hábitos Eu sempre falo com os meus alunos Gente A coisa mais difícil de estudar É você criar o hábito de estudo Criar o hábito pra qualquer coisa O hábito pra tomar vitamina de manhã O hábito pra tomar Dois litros e meio de água Então quem não tem o hábito Pra você conseguir o hábito É difícil Né? Então Esse aqui ajuda Pra essa parte dos hábitos Então você escreve aqui O que você quer mudar Né? Quero tomar mais água Fazer exercício É tomar minhas vitaminas Então você coloca aqui Você pode tirar daqui Colocar na sua agenda E aqui Todo dia você marca Ó Aqui tem 31 Então serve pra qualquer mês Então hoje é dia Né? Hoje é dia 9 Então dia 9 Que você fez o que você queria fazer Você tomou os seus 2 litros de água Tomei Então você pinta a bolinha Aqui do dia 10 Se você fez isso Todos os outros dias aqui Você vai Colocando Então quando você não faz alguma coisa Você fica sem bolinha Você fica com um buraco No seu Né? Calendário Então além dele Te ajudar a você não esquecer Aquilo dali Ele também meio que puxa Sua orelha ali Você tipo assim Poxa Fiquei 3 dias sem fazer exercício Esse mês Ou então né? Você chega no final do mês Poxa Eu não emagreci nada Vai saber por quê Ali Quantos dias assim você fez Quantos que você dormiu Então assim Os hábitos que você quer mudar Ele te ajuda Com esse simples calendáriozinho aqui Né? Isso tudo eu comprei no Tokyo Hands Tokyo é a loja do Tokyo Hands Esse aqui tem um valor 350 Acho que tudo 350 Desse tipo aqui Né? Então vem bastante Vem 7 3 10 Vem 10 de cada um Então tem bastante hábito aí Pra você trocar Dizem que durante Os estudos dizem que É Porque hoje é dia 10 Porque no Japão é dia 10 já Live do Brasil? Não, é do Japão Malene É Quem tá falando aí Então tem bastante hábitos E dizem os estudos Que demoram 3 meses Pra você Estabelecer um novo hábito Então dá pra você Trocar bastante de hábito aqui Usando Né? Esse tipo de calendáriozinho Que na verdade Gente Pega um pedaço do seu papel E faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A ideia é muito legal Né? E então Se você não tem Disponível um negócio desse Mas se você quer trocar Algum hábito Né? Você pode fazer isso Em casa mesmo Né? E a mesma coisa Funciona da mesma forma Né? Pra você colocar aqui Igual tá mostrando aqui Você coloca Na sua agenda Isso daqui E quando você precisar Você tira um Né? Água pra mim Não toma Toma demais Ah que bom Né? Eu preciso Meu hábito agora É tomar uma garrafinha De chá desse aqui Por dia Pelo menos Né? Que é um chá ruim Amargo Mas diz que emagrece É... Vamos lá A próxima caneta Né? A caneta fofinha Da Disney Né? Até então Gente Tive uma caneta Normal Só que Ela é uma caneta Que apaga É daquelas canetas Que apagam Então aqui Tem tipo uma borrachinha Né? Dá pra ver? Tá com a orininha Do Mickey Aqui você tira E aquela borracha Que apaga a caneta Né? Qual que é o diferencial dela? Que ela tem Três cores A vermelha Dá pra ver aqui E você troca aqui Essa tem então Eu nunca tinha visto Eu fiquei na hora Falei calma Cadê aqueles né? Aqui em cima Não tem É aqui embaixo Ó Preta E depois Azul Aí depois você volta Pra vermelha E você vai Vai girando aqui Né? Quer a caneta azul? Você coloca pra lá Quer a caneta preta Na vermelha Ou então Depois a preta aqui Né? E você apaga Aquela caneta aqui Apaga mesmo Eu tô usando ela agora É... Não, essa daqui Essa daqui vai no sorteio Tá gente? Muitas coisas que eu tô mostrando aqui Vai sempre no sorteio Mas olha só É... Né? Você faz um rabisco ali de caneta Mudou a agenda Ah, não vou mais fazer isso nesse dia Então você só pega E apaga Eu tinha... É... Eu costumava usar lápis Mas eu gostei de usar Esse tipo de caneta aqui Vamos apagar aqui Só pra vocês verem Mas eu fiz um rabisco muito grande E ela apaga bem direitinho Ela só não vai apagar a marca Que ela faz, né? Por causa da pressão Mas olha Fica ali tudo Já sem... Tá vendo? Dá pra ver a maquinha Mas é uma caneta mesmo Que apaga Fofinha da Disney Que tem três cores ainda Então assim Adorei usar isso aqui Na minha agenda Mostrando pra vocês aqui Tem de outras, tá gente? Outros desenhos Tem das princesas Comprei esse aqui do Mickey Mouse Uma coisa mais neutra Mas tem de outros também, né? Amo tudo da Disney Bem fofinho, né? Aqui no Japão tem bastante coisa Ah, deixa eu ver aqui Ah, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Onde encontra esses produtos? É aqui no Japão Na loja Tokyo Hands Tokyo Hands Amo mini Mickey A minha filha comprou uma caneta dessa Aí, ó Que legal Quase não tomo água Isso aí é um hábito que precisa É bom, hein? Eu vejo muita diferença Mas eu também não tenho hábito ainda, não Ok Então vamos lá Traz muitas novidades Gente, eu vou trazer uma novidade aqui Que eu... Ah Tinha vários, vários, vários Gente Isso aqui já entra pra parte de produtos curiosos Olha esses dois marcadores aqui Vou começar por esse Tá vendo que tem um hot dog ali? Né? Hotodogo Tá escrito aqui em japonês Hotodogo Que é como a gente chama cachorro quente Então é um marcador Aqui é vermelho E aqui é azul Né? Só que aqui Tem cheiro de ketchup Então você tem aqui Um marcadorzinho normal Ele funciona Normal Mas imagina o negócio fedido Meu Deus do céu Eu falei Eu vou levar Eu vou levar pra mostrar pro pessoal Gente Meu Deus do céu Eu vou parar de cheirar esses negócios É muito, muito Fihou Ele fica até cheio Tá? Tem umas coisas assim Gente Isso daqui é cheiro de Pão Pão Tá escrito aqui Pão Ah gente Eu começo a cheirar Pra mim tem o mesmo cheiro Tem cheiro fedido Mas olha até onde que vai Né? A criatividade do ser humano Passa disso Passa disso Porque tinha tipo uns 15 tipos de Diferentes De comidas diferentes Eu comprei esse daqui Vai no sorteio Tá gente Eu não quero isso não Vai no sorteio Quem ganha No portal Mir Chega em casa Abra cá gente Dá uma cheirada Você lembra de mim Aqui na live E esse daqui É de hamburgo Hamburgo É uma carne de hambúrguer A carne de hambúrguer Pra você comer na refeição Diferente de hamburgo Que é o hambúrguer com pão Ó Esse aqui é o mesmo cheiro Do ketchup Esse aqui é a mesma coisa Que ketchup Eu nem abri E esse aqui de soço Soço é o molho Né? O molho da carne de hambúrguer Ó Esse aqui Cheiro de biotônico fontura Vocês lembram do biotônico fontura? Tem um cheirinho disso É cheiro do soço Então tem de yakisoba Tem de sorvete Tem de um monte de coisa Tanto doce quanto salgado Tem essas canetas com cheiro Eu tenho aqui Eu dou aula pra umas crianças E de vez em quando Elas Ah, cheira isso daqui E aquelas borrachas com cheirinho Gente, meu Deus Como é que pode? E aqui também tem o outro Que é a Desato As sobremesas Esse aqui também é a mesma coisa Só que ele é de outro fabricante Mas é a mesma proposta De ter uma caneta com cheiro fedido Isso daqui é de caramelo Essa pontinha vermelha Rosa aqui É de caramelo Então É meio rosa isso daqui Ou é vermelho Não, é meio rosado Não é ruim não Não, é cheiro de pipoca Agora deu vontade de comer pipoca doce É de caramelo Então assim Esse aqui eu acho gostosinho Mas assim Qual que é a função Você ter um negócio com cheiro Que dá vontade de comer pipoca Quando você tá de dieta Então Esse aqui é de caramelo Mas não é pedido E esse aqui é de que? Café Ah, cheiroso Cheirinho de café do Cheirinho de quando você entra no combine Na loja de conveniência Pra comprar um cafezinho Esses aqui, tranquilo Mas aqui Essa outra linha aqui Né Ó Se estiverem no Tokyo Hands Passa lá nessa seção Dá uma cheirada nisso daqui E depois me fala Depois me fala O que vocês acharam Mas esse daqui do doce Eu gostei Achei cheirosinho Né Azul e rosa Ah, tinha de vários Gente Eu comprei aqui só algumas coisas Pra poder mostrar E na próxima live Agora parou Tampinha pra lá Na próxima live Eu vou falar de alguns outros Pra ajudar a estudar Então o pessoal que Né Tá gambateando Tá tentando, né Fazer um hábito aí De estudar por conta própria Ou estudar em algum lugar Estudar no Nihongano Dá uma olhadinha Na próxima live também Que eu vou falar sobre Algum Algumas coisas que ajudam a gente A justamente estudar Mas é de fome, né Eu também Tô pensando O que eu vou comer Além do ovo cozido Porque o verão tá chegando, né Tá deixando com fome, né Eu fiquei com fome agora Então é isso, gente Me sigam nas redes sociais Agora a gente tá com a última vaga Tá acho que 8 horas Tá com o countdown lá Não, 7 horas eu acho 7 horas pras inscrições finalizarem Acho que vai até as 8 da noite Então corra Quem quer participar desse curso De 3 meses É um curso diferenciado Tem lá o vídeo Explicando tudo, tudo, tudo Se vocês tiverem alguma dúvida Entrem em contato Pelo Instagram Ou então pela página Do Nihongano Então é Última chance aí Pessoal que quer aprender japonês Que ficou de fora Do curso de 10 meses Então tem essa opção Do curso de 3 meses Tá bom? E a gente já vai falar Muita coisa ainda mais Sobre essa parte de estudos Produtos, né Como eu falei Pra poder limpar o tapete Eu vou ver Ó, o sol foi embora Falando isso Mas vamos tentar Dar um jeito nesse tapete aqui Beijo pra vocês, gente Matané Bye, bye